Morena Tem pena Mas ouve o meu Lamento Tento em vão Te esquecer Mas ai, o meu Tormento É tanto Que eu vivo em pranto Sou tão infeliz Não há coisa Mais triste Meu Benzinho Que esse chorinho Que eu te fiz Sozinha Morena Você nem tem Mais pena Ai meu bem Fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Por que estou triste Assim por amor De você Não há coisa Mais linda Neste mundo Que meu carinho Por você Não há coisa Não há coisa Não há coisa Não há coisa Sozinha Sozinha Morena Você nem tem Mais pena Ai meu bem Fiquei Não só Tem dó Tem dó de mim Porque Estou triste Assim por amor De você Não há coisa Mais linda Neste mundo Que meu carinho Por você Meu amor Tem dó Meu amor Tem dó Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL